Vê se o narrador tem como errar. Nunca. Ih, 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 olha o golaço! Para tudo, sai e paga o ingresso de novo. Ivonei faz história na Copinha! O gol que o Pelé quis fazer com essa camisa, com esse nome. Ivonei, você é histórico na Copinha, um golaço! O gol que o Pelé quis fazer com essa camisa.